E aí pessoal, aqui é o Motomer e bem-vindos galera a mais um vídeo aqui no canal dessa vez pra falar sobre um anúncio que teve e esse wallpaper que eu tô aqui usando é relacionado a esse anúncio, provavelmente vocês já viram pelo título né, mas tem um novo jogo vindo aí no ano que vem pessoal e ele provavelmente vai ser muito, muito bom pra vocês aqui do canal, pra mim, eu com certeza tô bem animado pra ele e o nome dele é Humankind, ele é um novo jogo da empresa da Amplitude Studios né, que fez Endless Legend, Endless Space, obviamente Endless Space 2 também e Endless, e Humankind, ele é basicamente um, é um Endless Legends né, do caso, no caso da, o princípio de construção de jogos da Amplitude Studios mas ambientado numa temática histórica, então finalmente a gente vai ter um competidor pra Civilization diretamente né eu digo finalmente porque tem alguns jogos que são similares, mas eu acho que nenhum assim captura o espírito de Civilization eu acho que o mais próximo era Endless Legends né, só que ele era um jogo que tinha um cenário de fantasia, um mundo inventado tem alguns elementos de RPG, algumas coisas, esse aqui não galera, esse aqui é histórico, você joga com Egito, você... e ele tem algumas mecânicas bem interessantes, como é, se esperar né, da desenvolvedora que tá fazendo aí que fez né, que trouxe pra gente Endless Legend e Endless Space então aqui, já tem página na Steam, o jogo, ele foi anunciado pra 2020 tá, então ele só foi anunciado, ele mal foi mostrado alguma gameplay vamos dar uma olhadinha no trailer aqui pra gente poder entender um pouquinho da vida o trailer era muito mal feito, não é mal feito, mas tipo assim, ele passa aqui ó, 1 minuto e 7 de 1 minuto e 56 é, mostrando, 1 minuto e 7 não, quase 1 minuto e 20 1 minuto e 20, mostrando um carinha, um Neandertal tocando uma música meio synth no espaço e aí você fica, what? quando eu olhei o trailer eu falei, meu Deus que joguei esse, nada a ver mas, aí depois, no finalzinho eles vêm com isso aqui ó, só de leve olha que bonito esse mundo galera e assim, eles tão com uma pegada bem vibrante né, na cor meio no estilo de Civilization 6 as pessoas vão falar, ah, meio cartoon e tal enfim, o povo é meio fresco né mas, pra mim o jogo tá lindo e olha o jeito que você pode expandir essas cidades no mapa galera Guerra, eles já falaram que o combate vai ser a gente vai analisar melhor isso aqui né, com o tempo mas, ó, olha essa cidade, mano isso aqui provavelmente é uma maravilha do mundo né não sei se é uma catedral famosa ah, não lembro se é a Notre Dame Notre Dame pra mim tinha duas coisinhas, não tinha não ah, é, a batalha vai ser mais ou menos no estilo de Endless Space pelo que a gente sabe, não se mostrou nada ainda mas eles falaram que a batalha vai ser um zoom in ah, no, no mapa né, então e a batalha vai ser tática então muito provavelmente vai ser bem similar a Endless Space, a Endless Legends o que é muito bom porque pra mim, é, uma das coisas que o Civilization 5 e 6 né ele faz bem já é a posicionamento tático das unidades no mapa quando você aproxima isso e cada batalha realmente tem um pouquinho um nível a mais dessa importância tática sem precisar colocar tanta porque por exemplo aqui você só tem 7 unidades aqui em volta desse tile né quando você aproxima e você faz um combate entre duas aí você vai ter muito mais espaço físico pra poder movimentar basicamente porque você tá dando zoom né no mapa, o que eu acho bem legal então as cidades elas vão desenvolvendo assim ao longo do mapa né elas vão se expandindo e realmente dá a sensação que você tá construindo uma cidade grande né Civilization 6 ele já tem um pouco desse feeling mas eu acho que as coisas são meio desconexas assim entre um hexágono e outro é bem bonitinho assim o distrito e acaba que não pra mim assim visualmente não fica aquela sensação de que você tá fazendo uma cidade parece que você tá fazendo vários distritos espalhados assim aqui não, olha a a integração assim de um eu nem sei o que é painel e o que não é né mas eu imagino que por exemplo um, dois, três, painel olha o tamanho dessa cidade mano e o bom é que você pode ver se você prestar atenção assim muda bem rápido mas ela vai atualizando ali é, de acordo com as erras já vou falar um pouquinho de, das mecânicas do jogo tá aqui você pode ver um carinha, um arqueiro de elefante e tal aqui tem algumas mais olha, olha essas montanhas velho cidade, forte isso aqui é tipo uma civilização um pouco uma, tipo com uma cultura um pouco diferente lembra, viking um pouco e aqui algumas unidades posicionadas pra batalha então, por exemplo, esse cavalaria se fosse, né, de equipes diferentes aqui lutar contra esse cara provavelmente, sei lá teria a ajuda desse indivíduozinho aqui porque tá adjacente mais ou menos estilo Age of Wonder, sabe pra quem não conhece no jogo Age of Endless Legends e aí aproxima só que depois você pode melhorar, né, o posicionamento aí dessas unidades dentro desse mapa mais aproximado galera, o seguinte tem muita coisa interessante nesse game claro, a gente não sabe muito sobre ele eu tô esperando aí mais informações sair no ano que vem no ano que vem não provavelmente esse ano ainda sai mais informação e como eu tenho um bom contato com o Amplitude Studios é bem provável que eu consiga jogar ele um pouquinho antes de lançar tá, então, quando anunciar a data de lançamento já vem correndo pra cá pro canal porque eu vou ter conteúdo dele, né perto do lançamento aí como sempre, as artes são muito lindas, né a equipe da Endless a equipe da Amplitude Studio faz uma arte muito, muito, muito bacana e aqui nós temos só a arte tipo, conceitual por assim dizer, né aqui a Rock Paper Shotgun fez um artigo bem interessante, tá bem explicativo sobre algumas mecânicas que vão ter no jogo e eu também salvei alguns screenshots aqui pra gente poder dar uma olhada mais de perto que são os screenshots que estão na Steam, tá então você pode ver aqui tá, não precisa dar zoom tão, zoom, né você pode ver aqui já um submarino e uma, parece uma vou chamar de caravela isso aqui eu não sei exatamente as classes de navios aqui tem o aquele bagulhinho que fica lá na Rússia esqueci o nome Catedral de São Basílio, eu acho não lembro ali você pode ver olha a cidade eu não sei se isso aqui é uma cidade só provavelmente é duas ou até mais mas é muito bacana a integração porque você olha e realmente fala não, isso aqui é uma cidade foi desenvolvendo, sabe ao longo dos séculos e como eu já estou doido pra falar certas coisas certas mecânicas do jogo são bem, bem legais aqui nós temos Memphis progresso aparentemente pra um tipo de pesquisa aqui aqui em cima nós temos a fama que é esse 10 aqueles outros números ali eu não sei esse aqui provavelmente é o dinheiro, né o sistema parece que é bem parecido com o Endless Legends que é o Fidzy não sei quem conhece aí mas é comida, indústria pó, que na verdade é dinheiro, né pó, ciência Fidzy e o outro, influência aqui você tem um sistema parece que parecido a gente viu alguns dos recursos e eu vou mostrar pra vocês depois mas a maneira com que a civilização sua é medida e a maneira como você atinge a vitória é por esse número aqui embaixo que é a fama a sua civilização tem que pelo que eu vi até agora você não tem uma vitória científica igual Civilization 6 você tem essa vitória de fama e aí os seus feitos ao longo da história sejam eles pra ciência sejam eles pra cultura todos eles vão competir pra te dar vão colaborar pra te dar pontos e você vai estar competindo com todo mundo mesmo quem está jogando de maneira mais cultural de maneira mais militar e tal pelo que eu entendi é isso mas como eu disse a gente tem que esperar pra ver um pouquinho isso aqui é Kerman eu imagino que seja uma cidade tem uma batalha rolando aqui 473 de força do lado azul 350 de força do lado vermelho eu não sei se aqui já é o mapa com zoom eu acho que é porque você pode ver que o mapa está aqui ele não tem nada nenhuma outra unidade aqui nessa parte branca então aqui é onde você vai poder utilizar todo o seu combate tático e no mapa porque isso aqui é um mapa com zoom sem o zoom se tivesse nessa área aqui seria por exemplo uma unidade contra uma unidade sabe e aí quando você abre eu imagino como se fosse Endless Legend é como se fosse um grupo se abrindo é como se fosse uma party fazendo combate tático de um JRPG ou alguma coisa assim as montanhas aqui como eu disse antes são muito bonitas olha os barquinhos cara o estilo gráfico desse jogo está muito muito bonito isso claro são versões alfa essa civilização aqui já tem 1670 de fama e ele está jogando com os alemães detalhe que esse negócio de jogar com os alemães também vai ser um pouquinho diferente eu vou falar sobre isso daqui a um segundinho aqui nós temos aí aparentemente conhecimento antigo para escolher um traço de legado eu imagino que isso aqui é quando você passa para uma nova era você vai escolher o que te representou naquela era qual traço de cultura vai te definir daqui para frente aqui nós temos um monte de vesúvio e aí obviamente a gente já viu algumas maravilhas feitas pelo homem para construir então vai ter maravilha natural também e aqui nós temos as 6 eras eu acho que isso aqui como é o último screenshot vale a pena a gente já pular para explicar uma das mecânicas que eu achei bem bacana desse jogo o jogo tem 6 eras além da era nomádica imagino que isso aqui seja era nomádica deve ser bronze ferro medieval talvez renascentista industrial e futuro não sei vamos pensar tirando ferro vamos colocar bronze aí pula para medieval talvez então aqui galera em cada era você vai poder escolher uma civilização para você para definir você naquela era note que você não vai jogar ah eu quero jogar com os egípcios eu quero jogar com os hititas eu quero jogar com os babilônicos não você vai na era do bronze quais culturas e pelo jeito vai ter 10 opções para cada era então são 6 eras vão ser 60 civilizações das quais você vai poder puxar influência então na era do bronze quais das civilizações que eram relevantes na era do bronze você vai escolher para definir a sua civilização agora então ele vai ser um jogo onde você vai formando a sua própria civilização ao longo do tempo você não vai jogar com o brasil e o que é ótimo porque tem gente que até hoje chega no meu vídeo de civilização 1 do brasil falando o brasil não era não era um império era uma monarquia essa bandeira não sei o que está errada o pedro segundo não era da era de não sei o que gente é um jogo que só está representando todas as eras do brasil aqui não aqui realmente você vai pegar em cada era então esse povo chato não vai ter o que reclamar então por exemplo na era do bronze vamos supor que você pegue os egípcios e aí você vai ter bônus sei lá para a construção de maravilhas ou para a geração de comida ou para tal 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 vamos supor aí você na próxima era você passa para a era do ferro ou era a idade média por assim a idade média não a idade do ferro e aí você vai ter os romanos aí você pega os romanos os romanos agora tem bônus e aí além dos bônus que você tinha como egípcio que você pegou com a sua cultura egípcia você agora está assimilando a cultura romana e aí você vai ter bônus agora para construção de fortificações ou vai ter bônus para produção de material de ferro e sei lá o que e sei lá o que então você vai moldando a sua civilização ao longo do tempo o que eu achei bem bem legal daí você não vai ter uma civilização para te eu vou jogar com tal não isso vai dar um elemento de quase roguelite assim no jogo e para você fazer seu próprio caminho montando a sua própria civilização aí como um quebra-cabeça e eles disseram com esse sistema que tem mil civilizações para escolher alguma coisa assim então está aqui na verdade mil não um milhão de civilizações porque 10 culturas vezes 10 vezes 10 10 elevado a 6 a potência então assim vamos ver alguns detalhes aqui bem por cima sobre o que a gente vai ter ali além do que eu já falei é não infelizmente a gente não tem data de lançamento ainda a gente tem o trailer que na minha opinião ficou bem bizarro no começo porque eu achei que era um jogo tipo A daqueles chatos pra caramba e mais não é um jogo tipo Civilization ou seja estou bem animado a gameplay como eu disse você vai misturando as civilizações vai pegando um pouquinho de cada para poder formar a sua civilização um milhão de civilizações que vai ter no jogo porque você pode escolher misturando aí todas elas cada combo vai ser um combo especial específico e muita gente inclusive questiona talvez o balanço o equilíbrio entre todas essas possibilidades de jogo todas as possibilidades de ah mas se eu escolher o Egito o Egito vai ser sempre mais forte na Era do Bronze do que os Ititas e aí se você tiver no multiplayer você vai pegar os Egitos sempre beleza só que normalmente os jogos 4x jogos assim não são feitos para você jogar competitivamente no multiplayer claro um certo equilíbrio é esperado mas é bacana eu particularmente gosto da da assimetria que tem por exemplo no Endless Legend que as civilizações são extremamente diferentes tem mecânicas que são variam demais e você por exemplo não pode ter acesso a ouro numa civilização isso claro no Endless Legend aqui eu imagino que vai permanecer um pouco desse desse sistema desse talvez dessa uniquidez desse sistema único de você ser diferente dos outros claro num tom um pouquinho menor porque são um milhão de civilizações e também é algo histórico você não pode ficar falando vamos escolher uma civilização aqui o Roma não vai poder sei lá fazer mais cidades inventar alguma coisa assim igual é no Endless Legend mas é bacana isso porque vai dar um pouco de gostinho diferente no Civilization 6 por exemplo ou no 5 você normalmente a mecânica de gameplay o núcleo de gameplay não muda muito de civilização para civilização você tem que construir todas as coisas tem que pesquisar todas as coisas você tem que fazer você joga mais ou menos do mesmo jeito a não ser que você dependendo das diferentes vitórias que você quer atingir mas essencialmente cada civilização é bem parecida com um pequeno bônus para produção de cavalos quando você está uma hora jogando e vai durar até uma hora e meia de jogo são apenas bônus aqui não aqui você vai ter eu espero que algo um pouquinho mais diferente se vier herdado do Endless Legend então aqui fala um pouquinho das cidades gigantescas e no território e aí tem um pouquinho mais de detalhes os continentes são divididos em territórios definidos por fronteiras arbitrárias apenas uma cidade pode ser feita em um território desse tile central de cidade você vai expandir com fazendas distritos maravilhos e outras construções então esse sistema aqui ele é bem parecido com o Endless Legend o novo Age of Wonders também ele pegou algo parecido com isso você faz uma cidade por região por setor o Civilization 6 ele emprestou um pouco isso acho do Endless Legend mas com a sua própria maneira com os distritos você não tem uma cidade por região mas você vai ter os distritos que vão expandindo então assim eu imagino que vai ser uma coisa similar com o Endless Legend você vai ter regiões do mapa e você vai poder construir uma cidade por ali e aí você vai expandir essa cidade por exemplo aqui deve ser o limite da região ou até mesmo aqui com essas fazendas eu espero que você realmente possa construir mais porque no Endless Legend você constrói a cidade aí você expande um distrito por vez e é bem demorado para você fazer uma cidade grande aqui não aqui você realmente parece poder expandir com bem com facilidade e deixar as cidades bem grandinhas o que eu realmente acho interessante inclusive ele fala aqui eu amei em Endless Legend é que você realmente podia fazer algumas megatropólices fazendo vários distritos e realmente parece que eles trouxeram isso para cá também e aí nós temos aqui a fama como uma condição de vitória isso aqui talvez não seja a única condição de vitória mas eu achei interessante eles colocarem isso aí então a fama você vai acumulando isso ao longo da sua jornada da jornada da sua civilização e aí você vai deixando impacto no mundo e você vai ganhando fama por isso e aí eu imagino que no final não sei se é exatamente um sistema de pontuação não sei se é um talvez seja mais um sistema de vitória diplomática no Civis 6 onde você vai acumulando pontos específicos com certas com certas ações mas vamos ver como é que vai ser esse sistema de fama se vai ser simplesmente uma vitória por pontuação ou se vai ser algo mais elaborado e tal olha que legal a arte como eu disse a arte do jogo muito 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 bonita é claro a arte é conceitual talvez assim por dizer mas como normalmente esses jogos da Amplitude Studios tem bastante quest secundária e tem algumas histórias bem legaisinhas nas quests tem sempre arte legal eu espero que a arte desse jogo vai ser de alto nível falando aqui que fama é uma vitória é uma condição de vitória talvez a única condição de vitória mas a gente não sabe exatamente ainda a gente tem que ver um pouquinho mais e aí quem estava lá na Gamescom os jornalistas estavam lá o demo que foi mostrado para eles não mostrou o combate no momento então eu imagino que não esteja completamente pronta a parte do combate mas assim como por exemplo Age of Wonders você vai ter essas duas camadas de combate Age of Wonders Total War também por exemplo faz um sistema parecido você vai ter essas duas camadas de combate a camada estratégica e a camada tática talvez até parecido com XCOM também se a gente forçar um pouquinho não eu quero ir para frente então aí você vai ter força de combate elevação de terreno e tudo mais bem as coisas que a gente já espera de um combate nesse estilo tático e também estratégico ao mesmo tempo e aí nós temos aqui algumas adições à fórmula de 4X para quem não sabe 4X é um termo em inglês para Explore Expand Exploit and Exterminate são as quatro coisas que você faz normalmente nesse tipo de jogo você explora você expande você toma vantagem dos outros entra em contato com outras civilizações seja tipo ah eu te dou esse cavalo se você me der dinheiro e tal e você extermina também os seus inimigos então são os 4 os 4 loops de gameplay que você sempre está fazendo nesse tipo de jogo felicidade do seu povo parece que é medida por uma estabilidade independente por cada cidade olha que bacana parece que será que as cidades podem se rebelar tem a árvore de tecnologia do neolítico até as tecnologias da era espacial expandir por territórios e diplomacia ou guerra claro com as outras civilizações e descobrir maravilhas naturais ou construir maravilhas mundiais que não se chama isso como a grande pirâmide de giza aí então tem muita coisa legal a Rock Paper Shot que vai ter um pouco mais de informação sobre o jogo no dia 30 de agosto mas eu provavelmente não vou fazer um outro vídeo tão cedo eu vou esperar um pouquinho mais para ter alguma gameplay concreta para ter mais detalhes a fundo para poder mostrar um pouquinho para vocês claro sempre aí de olho no lançamento onde eu com certeza vou trazer Humankind para vocês eu estou muito animado porque eu acho que Civilization não tem uma realmente um um competidor assim não exatamente a altura em questão de diversão em questão de jogar bem eu acho que o próprio Endless Legend é muito divertido e tal e tem alguns jogos espaciais e tal mas assim da mecânica de Civilization histórica e tal eu acho que não tem eu acho que realmente falta e a Amplitude chama esse jogo aqui de o Magnum Opus deles ou seja a obra-prima deles que eles estão trabalhando desde do primeiro Endless Space todos os jogos deles dizendo eles eles estão trabalhando para poder trazer para a gente esse Humankind tomara que seja bacana eu espero que que seja um bom jogo né e eu espero que vocês acompanhem ele aqui no canal no mais é isso galera fica a recomendação vai lá na Steam já deixa o seu já adiciona a lista de desejos para eles saberem que tem interesse no Brasil eu espero que ele saia em português o último Endless Space saiu em português aqui não está não está disponível em português mas bora encher o saco deles quem sabe saia em português assim como Endless Space Endless Space 2 saiu também em português para a gente se não me engano ia sair em português tomara que esse aí saia em português também mas enfim galera muito obrigado por assistir espero que tenham curtido a notícia e até o próximo vídeo falou e até o próximo vídeo